O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da emergência sanitária decretada em fevereiro de 2020 pela chegada da covid-19. A decisão foi justificada pela queda drástica de contágios e mortes nas últimas semanas. Queiroga afirmou que um ato normativo vai ser editado nos próximos dias para formalizar a decisão e concretizar o fim da emergência decretada em 3 de fevereiro de 2020. A emergência permite a compra de medicamentos sem licitação, entre outras medidas extraordinárias contra a covid-19. O ministro da Saúde também ressaltou que a decisão não significa o fim da pandemia e que vamos continuar a conviver com o vírus. O anúncio da suspensão da emergência coincide com o relaxamento das medidas contra a covid-19 e a queda drástica no número de óbitos semanais, com mais de 75% da população totalmente imunizada. Obrigado. 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 Obrigado.